A mamãe veio aqui o picolé. Ai, que linda e mais menina, mamãe. Esse aqui parece com o pai, esse não parece com o meu não. Vou participar do DVD do Felipe Rodrigo. Então, miglinhos, o dia tá lotado. Esse aqui é meu nome. Qual é a data? Grande. Isso. É rapaz. Ô, mamãe, eu queria saber o que a gente vai pegar aquele macacão. Ele quer o macacão, né? De Fórmula 1. Bora, miglinhos. Hoje o dia está cheio. Resumiu um monte de coisa. Tomei banho. Secou meu cabelinho ao vento. E agora eu tenho um ensaio com a minha banda pra... Porque eu queria um ensaio com eles pro show de Barretas. Fazer uma apresentação... Um monte de especial. Um monte de especial. E aí eu marquei esse ensaio. E além disso, eu ainda tenho... Gravação, participação, o DVD. Desci agora do meu quarto pra comer uma fruta. Aí eu tô comendo melãozinho. Certo? Tá bem docinho. Aí... Aí a Elu falou super melancia. Aí eu achei que era melão. Esse que eu tava comendo é melão. Esse que eu que morro... Melancia amarela, né? Melancia amarela. Porque esse é melão. E aqui é melancia amarela. Bem docinho, muito boa. Sai daí, moleque. Ontem lá não fez. Olha aí quem tá usando o presente que o meu sonho me deu. Olha o jeito. Entrando debaixo das minhas pernas. Vai pra onde, mamãezinha?